Olá pessoal, eu sou a Spartinidade aqui, bem-vindos a Preception, vamos continuar aqui com a nossa amiga Cassie, no último episódio conseguimos apanhar a corda, que era um dos objetos que ela visualizava nos sonhos que tem, ou que tinha, e agora estamos no segundo capítulo que será a nota, ou a nota, acho que é a nota, não sei exatamente o que é que vai acontecer agora, a ver se ainda não me lembro disto, ok, para onde é que temos que ir, Explore for Goals, aqui ó, é diferente, é a mesma casa, não, isso não é possível, olá? Cass, você precisa de mim nesta, por favor, aqui vamos novamente, precisamos de alguém que é uma desigualdade, não para você, talvez, a necessidade é primal, se você precisa de algo, você não está em controle, você não está em controle, você não está em controle, você está desesperado e eu necessariamente precisamos de alguém agora, e não estou desculpado disso Caralho, o que diabo? Desculpa, eu tenho um signo que suave, vamos pegar isso depois Passar o signo Oh, ganhei a porta Onde é que pegou o barulho? Parece um carrossel, não é? Mas está tudo fechado, pô Estou lá para baixo, não é? Deve ser, está ali uma luzinha Ah, que saliço, vamos embora Pois, agora estamos num... O que diabo está acontecendo? O que diabo está acontecendo? Vem a ler isso Ah, exames Vamos lá O que? Você não pode gastar o último níquel no outro jogo? Escreva sua força por escrever poesia, Shakespeare Agora me manda o béisbol, eu estou ganhando a você, Teddy Ah, não fez nada O que é que anda a tanga? Eu acertei meio cheio Ah, eu pedi a Serge para a sua autografia E então a sua número de telefone Eu ouviu ela na bola O que diabo? O que diabo? Mas ela agora está a ter memórias dela Eu tenho que ir Cassie Jean? Jean, acima e acima, soldado Seu Betty Bird fez o seu favorito Sausage e bisque O que? Mais uma porta, vamos embora Você está a abrir... Oh cara, essa é mais... Oi, está para ali Espera... Você olhou... É isso... Sobretudo? É... 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 Muito bem Faz ideia Oh cara Que? Password Ah, hora de chegar ao Sherlock, Cass Ah, ok Eu para aqui Eu preciso de uma password Tudo bem Oh, meu Deus, onde é essa arma? Não sei lá onde está a porcaria da arma, pá Vá procura, tal qual como tu No chão da porta, vá cá merda O que tem que ir? É pra lá, vai lá Não dá pra abrir essa merda, tá mais, pá Tu Eh... Que? Ah, aqui foi da Steve, não é? Ok, dá pra abrir essa, não Hum... Sim Ah, também vamos encontrar aquela merda daqueles monstros, queres ver? Pensava que eles aí já estavam despechados, pá Está ali? Será que há alguma porta aqui? Aqui é uma, aqui Está aberta, esta era a que eu estava a ver, não é? Isso não dá pra nada, pá Temos que ir, se calhar, dar aqui uma voltinha Está a ver pela janela? Não Não Caraca, espá Olha, tem aqui outra Não? Ok, assim, estamos lixadas, pá Entendeu? Tu tá lixado? Eu tô lixado, o que é isto? É nada Olha, pra aqui não dá, né? Hum... Apliquei alguma coisa, não Não É esta porta abrir, é que era? Tá que me esconder aí? Não Ok, esta porta não dá queda Que é do que? Olha, dá pra ir aqui? Dá pra empurrar isto? Não? O que é que está assim? É suspeito É, deixa-me ir ver lá acima se há Se há Busca para alguma coisa Se já há alguma porta cá em cima a ver Agora temos esta Noop E se for esta Não não Ah, graças, quem é que fecha as portas todas? Não Por que? O que é que está ali? É ali, mas acho que esta está fechado, não é? Pois Esta porcaria é aqui E eu vou abrir isto Isto é já abre, não? Ok, então tenho que voltar para trás. Escapou-me alguma coisa, né? Aqui é alguma chave, não? Eu sou uma boa chave católica, mas eu continuo procurando... Enfim, suficiente para pegar o nome do Senhor em vaino. Cada vez que eu seco, eu encontro eles... Ou um desses pequenos... Ractos. Ractos. Jean diz que ele nunca viu os likes de eles toda sua criança aqui. Ok, coloque-o em volta. Tem mais alguma coisa ou não? Isto, não é nada. É, que não é nada. Ah, que era esses? Que não é nada, pena. Uh, ele pegou as notas. F. Ui, que não é nada. Ui, que não é nada. F. Ui, que não é nada. 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 É nada. Não 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 é nada. Estou esperando para a imagem chegar. Ok, lá está. Parece que é uma caixa. Oh, sim, há um pouco de lato no lado. É meio difícil saber o que você flipou. Está aberto. Vou pedir seus contatos agora, então, dê-me volta o que quer. É isso? Oh... Oh, caralho! Puta, tu... Tu? Também vais? Ah, é merda, pá. Então, o que? Abriu uma porta? Ah, o mocho é que não abriu a porta. Ela vai para a escola de ensino agora? A escada vai. Ela vai para a porta. Não veis nada. Ah, não veis nada. E se não conseguiu ver. Estúpido. Ótimo. o eu acolher a provas o ano foi com a mesa e mais uma nota é bom depois de ninguém antes de que eu tenho que ela pegar a mancara para a gente é o rei a gente Estou contando com você. Querida, senhora Jean Martin, meu querido, eu lembro seu pai bem e estou sempre na morte de seus muitos sacrifícios no nome da liberdade. Ele era um francês, então você me desculpa por ser francês quando eu digo que ele iria em sua gravação se ele sabia que eu colocaria sua filha na linha de responsabilidade... O que? O pai? O pai estaria orguloso de mim! O pai estaria orguloso. Ok. O pai estaria orguloso. Ok. Ok. Isso não pode ser bom. O pai não é verdade. O pai não é verdade. Não pode me ajudar. O casa está me amando. Eu preciso estar aqui para te salvar. Mas você é um inimigo. O que? Ui, caro. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Eu estou. Quando eu te encontrar, eu vou lá. E tem o que serão. Hello! Ok... Ela está ficando bem maluca! Mas eu... O negócio tem que virar onde? Diz-me? Ui, está aqui alguma coisa. O que é isto? Scan Ah, é uma carteira, né? Não se encontre. Deixe sua palavra. Chantal. Talvez isso funcionaria na porta. Chantal. Vamos à porta. Não é possível aqui, não. Du. É um peixe, um corta-mato. Deve ter que tirar a volta e estar amado toda. Está lá. Ah, isto é para nos esconder, né? Deve ser... Está aqui, um corta. Não está aqui, um corta. Agora, um corta-mato. Deve ser aqui. O que você está? O que você faz isto? Aqui, aqui. Gostar, gostar... Ok, posso sair Ui, caraças Eu já começo a ouvir aquela merda outra vez Ok Ok Chandel, não era? Ah, eu não devo ter que fazer, não era boa É só dizer aqui Chantal Chantal Merci What the fuck Is that a zabrima? Não, ok O que é que se passa aqui? 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 Eu sei. O pai sempre disse que... Eu sei. O pai sempre disse que o carro de carro não é policial. Eu tenho que ir. O que é? O que é que? O que é que? Tudo bem. Eu prometo. O pai não vai comer agora. Não. Você não precisa vir aqui. Não, você não precisa vir aqui. É apenas... Desde que eu encontrei a arma do pai... ...eu... Então, ela encontrou a arma. Por que ela ainda está aqui? Ah, pera, se calhar aqui eu não consigo abaixar, né? Ah, está tudo bem, está tudo bem. Ok. Fogo. Temos fogo. Melhor não chegar perto, ainda me queimo. Quer alguma coisa ou não? Quer alguma coisa para ligar ou não? Não. O que foi? O que foi isto? Ok, não vai nada, não vai nada, não vai nada. Ok, quanto que eu tenho aqui? Lá para cima. Deixa o piano a tudo. Oh, o piano foi isso, pá. Tem que dar para cima, né? Ok. O que é isso? Fogo. Estou aqui para você. Estou aqui. Estou aqui para você, Gene. O que eu estou, cara? O viado, os gordos do viado. Ah, o que é isto? Ah, scan, 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 scan esta merda. Don't fight. Text to speech. Tom. Não dá nada. Ah, está aqui a falar. Ah, estou ali. Ah, está aqui. Ah, estive ali. Estou aqui atrás. Oh, saiu os cordes do veado, pô, sabe que posso gatenhar para passar, não, não. Uh, cá merda, para ali. Oh, veadinho, somos amigos, hum. Ei, me dá para ir para outra porta. Uh, caraças. Onde é que anda o cabrão do veado? I'm saved. Aconteceu alguma merda aqui, né? Está a salvar isto, o que é isto? Martelo, não dá para apanhar? Uma porta, tem um baú. As mesas, não é nada? Ali um livro, já vamos ver. Aqui, não dá para apanhar nada. Aqui um armário. É. Petty, 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 Petty. Nós não precisamos de qualquer outro para ir nos pincelos. Como é isto? Seja jovem e faça algumas fotos. Aqui é uma merda que está abrindo a banda. Ok. Ah, larguei isto. O que é isto? À noite, quando eu sento para dizer minhas prensas, eu resta minhas braços no chão. Eu espero que você me enviaste no meu dia 18º. Nós vamos fazer uma família algum dia, você e eu. Acho muito católicos. Uma cruz em cada cama? Então, caralho. Está a montar nada. Oi, baú. Eu estou vindo para você. Eu estou vindo. Eu estou vindo. Eu estou vindo para você, Gene. Eu estou vindo para você. Eu estou vindo para você. Tentei um pouco de tempo, Gene. Eu sei que isto não é real, mas a dor é certeza. Eu continuo ouvindo um homem alemão no vento Depois de meses de tentando decifrar algo, qualquer coisa Eu ouvi a palavra Bosch Um pequeno elbow grease na biblioteca tornou um diccionário alemão Bosch significa Forrest Eu vim para você Eu vim Eu vim para você 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 Eu não sabia! Eu não sabia! Eu não sabia! Oh, que merda! Como é que eu vou esconder agora? Eu vim para você Eu vim para você Eu vou esconder para você Eu vou esconder para você O que é isso? O que é isso? Está ali, está ali em cima. Ok, velho. O que é isso? O que é isso tudo? O que é isso? Como que é isso? Tudo bem sobre o caminho de tudo. Então, olha só que é isso. O que é isso? Eu tenho que abrir a porta certa. Uma coisa, eu tenho que entrar em cima. Uma vaca. Ok, fish. Grab the notes. Dear Jean, I haven't heard from you in 3 weeks. Where are you? This is unlike you. And the house has been... quiet. Yours forever, Betty. Ok. Put it back. What? What is this from here? Ok. There is something there. Wait. Grab the pole. I really should check out that attic. I can't remember. I can't remember. But how do I go to there? It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. No. 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 Practice, practice, practice. You don't need fancy tools to disassemble your guns. Use the cartridge here as a screwdriver. Yes, Jean, just like I showed you. Let's get to stop watching and have some fun. Vá! 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 Querida Elizabeth! Eu não sei o que você quer dizer por ser pronta e capaz de se juntar. Vá! 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 Querida Elizabeth! Eu não sei o que você quer dizer por ser pronta e capaz de lutar. Vá! 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 Ok Ui, peraço Vai para assim Ah, só ah... ah... por minh... este ano... ok... vamos lá, vamos lá... o que? o que? Beleza Jean, parece que minha sorte finalmente se tornou. Eu recebi um telefone de da SILVERSTAR, e se torna, eu ganhei um passeio para a Europa. Eu vou voar o FLAGSHIP SILVERSTAR na próxima semana, e vou cair em breve para chegar a você encontrar. Fique bem. Eu vou estar no meu caminho em não tempo. Ficando-se. Betty. Betty. Ok. Então, posso largar isso? O que é isso? Eu sei isso. Espere um segundo. Betty. Eu estou... ...vindo de casa. Oh, que é isso? Jean está vindo? Na minha caminho de casa. Uma descarga honrable. Eu amo você. Caramba, ela não pode entrar naquele bolo, ele está vindo. Isso deve ser por isso que ela não ouviu de mim. Oh, caramba. Ah, não. Eu vou encontrar o caminho para aquele foghorn, em vez. Ah, isso que faz um burro do cara assim. Uma só, tem um burro de creepy, meu Deus. Aqui é mais para baixo, então tem que descer Vou sentir por aqui Já vou Não, 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 Betty Betty, você não consegue, ele está no caminho Por que? Por que essa casa faz isso para ela? O que? Espera, o ticket para o meu sonho Eu não posso esperar para ver o look na sua face quando ele me vê Desculpe Estou aqui de novo Aqui, aqui, aqui Isso significa que eu resolvi Ah, estou outra vez na árvore, não é? O que é isto? Estou morrendo Um dos saílios na cidade Bateu uma árvore de sacos Eu rirastei na notion de um homem Deixar um pouco mais caro Mas então eu me disse que elas eram para proteção O antigo Tollid disse que era uma árvore A árvore de sacos que mantinha seu avião em um espelho A árvore de sacos que mantinha seu avião em um espelho Ele se desce A árvore de sacos que mantinha seu avião em um espelho Não tem aqui ninguém Agora, game saved Ok, vou ficar por aqui Ok pessoal, terminamos aqui mais uma parte Já conseguimos apanhar então o bilhete Epá, este chato A gacha estava contente que ia ter com o marido, né? Eu julgo que seja o marido Mas na realidade o marido estava a voltar E depois... Suicida-se? Epá, aqui qualquer coisa que não está Não está nada bem contado Espero que mais lá para o final A gente consiga desvendar E perceber exatamente o que é que se passa Não sei Bem, se ainda estás aqui Deixar o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau